Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Olá, povo que luta! Eu sou o Mike do Acordo e a POC. A hora da mudança chegou! Você está cansado de tantas promessas maquiadas em propagandas eleitorais? Cansado de tantas promessas de quem já teve a oportunidade de fazer e nada fez? Está cansado de votar nesses políticos que estão aí há 30 anos se revezando no poder, prometendo tudo e não fazendo nada? Chega de abandono, chega de descaso. Vamos juntos mudar o Oiapoque. Para prefeito, vote 19. Mike do Acordo e a POC, o prefeito que vai lutar por vocês. Por onde eu passo o povo 19, quando eu ver tudo o povo 19, quando eu ver tudo o povo 19, 19. É o Pijeiro do 13! Chama, chama, chama o 13, chama o 13, meu bem! Olá, população de Oiapoque! Sou candidato do PT Miro 13, ex-militado 8º Batalhão de Engenharia e Construção, Batalhão Rondon. Sou professor de matemática e venho mostrar o meu projeto da fábrica de pré-moldado do nosso município. O nosso município sofre com a falta de asfalto, com a falta de pavimentação. Sabemos que o nosso município tem areia, tem areal, onde podemos usar para fabricação de bloquetes, de manilhas, de meio-fios. Não precisamos gastar um milhão de reais em uma calçada, sendo que a prefeitura e o nosso município pode fazer com a nossa Secretaria de Obras. No meu governo, vou fazer uma fábrica de pré-moldados, onde pavimentaremos todas as ruas do nosso município, colocando esgoto com manilhas, meio-fios e bloquetes. Vamos melhorar a vida da nossa comunidade. Vamos tirar a população da lama, da poeira, do esgoto a céu aberto. Vamos lutar por você que está aí na sua casa agora, sofrendo com essa poeira. Vote certo! Vote Miro! Vote 13! Vote 13! É 13, é 13, é 13, é 13 na palma da mão. Bateu, juntou e fez o coração. Que defende você, é o PT. É o PT. Começa agora o programa eleitoral da coligação Oiapoque no Rumo Certo, com os partidos PSDB, PDT, PSC, PL, PCdoB e Avante. Rádio 45! Saudações, ouvintes da Rádio 45! Estamos começando mais um programa Prefeita Maria Orlanda 45, o programa da coligação Oiapoque no Rumo Certo. Mais uma vez aqui comigo, meu parceiro Dinho Castelo. Saudações, meu parceiro Vado! Hoje quero começar o programa mostrando a música que vai embalar a campanha da nossa Prefeita Maria Orlanda 45. Vamos ouvir agora só um trechinho pra gente entrar no clima. Vem, vem, vem! 45 eu quero mais, 45 eu quero mais, 45 eu quero mais, 45 eu quero mais. Maria Orlanda Prefeita do povo, mais, mais! É 45 Prefeita Maria Orlanda de novo, deixa a mulher trabalhar. É 45 Prefeita Maria Orlanda do povo. Que demais, Dinho! Esta música e muitas outras vão embalar todo o povo de Oiapoque nesta campanha marcada pela alegria. A campanha da parceria e, é claro, do respeito. E agora vamos receber a nossa Prefeita Maria Orlanda 45, dando as boas-vindas ao povo de Oiapoque. Olá, meu amigo Mr. Vado e Dinho Castelo, aqui da nossa Rádio 45. Saudações ao meu querido povo de Oiapoque. Estamos novamente nessa luta para poder contar com seu apoio no dia 15 de novembro. Seu voto é muito importante pra gente continuar avançando no rumo certo. Tenho muitas obras feitas e outras ainda em execução. Esse trabalho não pode parar. Foram anos de esforços com idas e vinda à Brasília. Atrás de apoio que conseguimos hoje, temos a parceria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do senador Randolfo Rodrigues, do governador do estado do Amapá, Valdez Góes, do deputado federal Luiz Carlos, deputado federal Vinícius Ugugé e tantos outros. E vamos continuar trabalhando. Por isso, conto com seu voto no dia 15 de novembro para a prefeita Maria Orlanda 45. Oi, eu vou de 45. Caros ouvintes, vamos encerrando por aqui mais um programa da coligação Oiapoque no rumo certo. Maria Orlanda 45. No próximo programa, falaremos do plano de governo. Grande abraço e até lá. 45 eu quero mais. 45 eu quero mais. 45 eu quero mais. Maria Orlanda, prefeita do povo. Começa a partir de agora o programa que já virou sucesso no seu rádio, nas redes sociais e em todo lugar. Programa do PSD. Partido Social Democrático. Com Arthur do Areal, prefeito. É 55. Hoje, no programa Arthur do Areal 55, iremos falar sobre educação. Arthur do Areal 55, ele cumpre naquilo que fala. Fala aí, Arthur. Promover curso de capacitação dos profissionais ligados à educação. Implantar o projeto Alfabetização para Todos, visando erradicar o nível de analfabetismo em cidadãos maiores de 18 anos. Implantar equipe de assessoramento pedagógico para a formação continuada dos professores. Nosso candidato a prefeito, Arthur do Areal 55, ele como cidadão e pai de família, tem se preocupado com a saúde dos moradores de nosso município. E por esse motivo, Arthur do Areal 55, irá fazer a saúde. Ampliação e construção de novas unidades de saúde, equipadas com aparelhamentos específicos, medicamentos, médicos e ambulância 24 horas. Idealização do projeto, em parceria com a Goiânia Francesa, para construção de hospital internacional de fronteira. Organizar a atenção primária de saúde, através de implantação do programa Saúde da Família. Olá, eu sou o professor Luiz, candidato a prefeito de Oiapoque. Aos povos indígenas das três terras, Juminã, Galibi e Uaçá, e das cinco regiões, BR56, Rio Uripi, Rio Uaçá, Rio Urucauá e Rio Oiapoque. Quero aqui firmar meu compromisso com as comunidades e levar melhorias e qualidade de vida a todos. O acesso às aldeias será prioridade no nosso governo, facilitando assim o escoamento da produção, acesso à saúde e educação. Teremos também, na Secretaria de Obras e Infraestrutura, uma equipe técnica e qualificada, para garantir a manutenção dos geradores de energia nas comunidades, promovendo mais conforto a todas as famílias. É por isso que eu quero ser prefeito de Oiapoque. Vote professor Luiz e doutora Rose, 40. Pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre saúde, a saúde básica do município. Conhecemos as unidades, os postos de saúde da Vila Veia, do Caciporé, da Vila Brasil. Constatamos que na Ilha Bela tem mais de 30 famílias e lá não tem nem sequer um agente de saúde comunitária. Implantar, os profissionais já existem. O que falta é fazer a divisão das equipes para que estejam adequadas dentro deste horário, fazendo assim a melhoria do atendimento para toda a população. Precisamos que você nos apoie neste projeto. Nós precisamos que você leve esta ideia para dentro da sua casa, para dentro da sua família. E que, para que a gente implante este projeto, nós precisamos e contamos com a sua ajuda e com o seu voto. Esta é uma das nossas propostas para desafogarmos e melhorarmos o atendimento da saúde dentro do município de Oiapoque. E não esqueça, dia 15 de novembro, cena 17. Contamos com o seu voto. Começa agora o programa do prefeito Breno Domiguel do Posto 28. Olá, sou o Breno Almeida, tenho 28 anos de idade, nasci e cresci em Oiapoque. Sou empresário, pai de família e peço a oportunidade de ser o seu prefeito. Vou trabalhar com seriedade, honestidade e compromisso com o povo. Vote 28.